Custando na casa dos 18 mil, Nova Custom 250 com 28 cavalos está chegando, meu filho, para incomodar a Meteor aqui no Brasil. É, americano, cada vez mais videozinhos têm aparecido aí nas redes sociais falando da nova Lifan K19, que aqui receberá o nome de Iron, que será a primeira moto da Shinerai em parceria com a Lifan, na casa das 250 cilindradas com 27.9 cavalos de potência e uma moto que vai chegar na casa dos 18 mil reais, meu filho. Está chegando em breve, temos atualizações nas informações aqui, vídeos pipocando aí nas redes sociais, quero mostrar isso tudo nesse vídeo de hoje, porque ela vai incomodar a Meteor aqui no Brasil, Meteor que esteve sozinha até agora competindo no mercado, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário para ajudar o YouTube a entender que a gente tem relevância. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, e você, ao participar do sorteio dessa linda Harley Davidson Street Glide An 2015, completaça, você ainda participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp e vira apoiador aqui do canal, é só entrar no link que está aparecendo aqui nesse QR Code, apontando a câmera do seu celular, ou simplesmente você vai na descrição deste e de todos os outros vídeos mais recentes aqui do canal, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, Shinerai com três motos confirmadas, isso aí não é novidade para ninguém, mas a partir do mês de julho, a moto já está aqui, os concessionários já estão indo lá no complexo de Suap, no estado de Pernambuco, lá nas unidades Fabris, lá da Shinerai, e estão fazendo até um reconhecimento inicial dessa moto, como esse vídeo aqui, que está entrando no ar aqui do Instagram, que um concessionário de Goiânia colocou no ar aí falando sobre a moto, falando que muito em breve essa moto estará nos concessionários, e que as pessoas terão a oportunidade de comprá-la, né? Com relação ao preço americano, esse preço foi confirmado nos bastidores, vamos dizer assim, pela Shinerai, eu falei diretamente com o marketing deles, e esses preços ficarão na faixa de 18 a 22 mil reais, essa moto provavelmente terá o menor preço, né? E as demais, que são as Lifan V16, chamada aqui no Brasil de Denver, e Lifan V16S, que será chamada aqui no Brasil de Titanium, terão o preço um pouquinho mais elevado, né? Então essa moto chega agora no mês de julho, né? Não temos a informação oficial ainda de que, ou se chegarão as três motos ao mesmo tempo, ou se virar uma de cada vez, mas certamente essa moto está muito em breve o lançamento dela, né? Nós sabemos aí que provavelmente ela será a primeira desse mercado aí. Concomitantemente com essa história toda, nós temos também nos bastidores, né? Já a conversa aí, e motos que estão aqui no Brasil para serem avaliadas, né? Em parceria da Shinerai com a QJ Motors, inclusive a famigerada SRV 350, né? Moto custom, clássica, tradicional, com motorzeira em V. O que está agarrando um pouquinho a negociação dessas motos aí é que eles precisam de um preço que seja compatível com o mercado. Se ela fica num preço muito alto, ela pode encostar lá nas Super Meteor 650, por exemplo, e acabar não tendo aquele efeito atrativo, né? Então ele precisa custar menos, até porque tem uma cilindrada menor, né? Mas são motos bastante conceituados da QJ, né? Principalmente a SRV 350, nós temos também a SRV 300 e temos também a Moto Fino, né? A Maxster 300, que é uma moto que utiliza a mesma motorização da SRV 300 da QJ Motors, né? Bom, o mercado começa a ficar competitivo, né? A Roenfield não mais terá essa exclusividade toda no mercado com as suas três motos, né? Estou falando da Meteor 350, estou falando da Classic 350 e também daquela que já se encaminha para a liderança de vendas da Roenfield, até porque tem o preço menor que a famigerada Hunter 350. Mas o fato é que a Shinerai com motos na casa e dos 18 mil começa a colocar até mesmo a Hunter em uma posição de não ser a moto mais barata na casa das 350 aqui do Brasil. E o mais interessante, trazendo uma moto aí que tem pelo menos oito cavalos a mais do que entregam as famigeradas motos da plataforma J da Roenfield. E obviamente nós teremos um público, né? Já temos que estar interessado nessas motos, que inclusive são motos custom clássicas, né? Que tem cara de motos custom e certamente um barulho muito grande vai acontecer no mercado por conta até mesmo da chegada dessa primeira, que é a Iron 250, né? Moto com 28 cavalos, que aqui recebe o nome de Iron, mas nós sabemos que é uma atualização da K19 Lifan que tem motor de 150, né? Então isso aí vai trazer bastante empolgação para o mercado, principalmente se ela bater realmente com esse preço de 18 mil. Nós sabemos que é um preço antes do frete, né? Então deve ter algum acréscimo aí, mas que seja, sei lá, 20 mil reais já fica num preço bem competitivo, principalmente com as motos da Roenfield que a Meteor 350 mesmo já chega a mais de 24 mil reais, né? Então vai ter barulho no mercado. E você, está esperando as novas motos da Shinerai em parceria com a Lifan, em parceria com a QIJ Motors? Conta aí no seu comentário, é muito importante para nós, vamos bater aquele papo, deixa aí registrado. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Excelente resto de semana aí. Um abraço para você, para a sua família, um resto de semana e um final de semana abençoado que vem por aí. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.